Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem por aqui, graças a Deus Esperamos que com todos vocês aí do outro lado também Hoje amanheceu aqui um dia meio estiado Um climinha quente, tô meio rouco porque Comecei com uma alergia danada Acho que é um tempo frio né Umidade piora demais pra quem tem problema alérgico que nem eu Tem uma hora tá quente, outra hora tá frio Do nada sai o sol que nem agora Depois chove de novo, vem a frieza Aí é complicado né Mas vamos vencendo Não é isso gente? Hoje, quinta-feira né Vou ali limpar a rocinha de milho e feijão E também quero replantar mais Assim, replantar não Plantar a parte que falta né A nova safra no caso Vou tirar a câmera aqui pra vocês e mostrar como é o seu dia E vamos lá cuidar no serviço né É de manhã ainda umas 7 pra 8 horas Terminei até a bicharada de todo mundo que fica agora E vou lá limpar a rocinha, beleza? Olha aí gente, como tá o tempo hoje aqui ó E vou depois cortar essas galhas de Seriguela Já tão chegando ali perto da rede Tanto de internet quanto de Energia né Depois tem que cortar esse mulungô aqui também Dá cerca aqui Porque ele tá chegando próximo do fio de energia ali ó Já tem uma galinha dele querendo bater Se deixar crescer ele mais né Dá problema Que grita é essa ali pra baixo né gente Isso que as galinhas querendo botar Deus queira que seja Ontem eu só colhi um ovo gente Que garnizé ainda mais Vou olhar ali Ó gente Vim aqui Eram as galinhas As duas que eu negociei ontem ó Estão botando Aquela pretinha e essa amarelinha ó Já ajeitei um ninho delas ali Se ela não ficar agora essa amarela Depois ela vem Ajeitei mais duas caixas aqui em cima Esse aqui é bofo Que a gente coloca pra não dar pichilinga E matar outros bichinhos né Que dá Guardar aqui mesmo Pronto Daqui a pouco a gente vê o ovinho daquela ali Ó gente Que lindinho tá a nossa rocinha Ó milho Só não nasceu a fava Vou replantar a fava Agora o feijão e o milho nasceu todinho Já tá bom Pra chegar a terra no pé E Adubar Né Palha aqui Eu vou tá limpando agora Esse laranja aqui ó Enxertado esse aqui Tá limpando E depois eu volto pra mostrar pra vocês O resultado Tá bom Fiquem olhando aí o antes Daqui a pouco depois Ó gente Como tá ficando já aqui ó As carreirinhas de milho E a fava aí saindo ó Tão bem novinha ainda Na verdade não tava bom de limpar não De chegar Sim Chegar pra tirar o mato E chegar a terra no pé dele Que a gente tá muito novinha Molinha ainda Mas como tá chovendo muito E o mato também tá crescendo rápido Aí foi O melhor fazer isso Subi um leirinho aqui ó Já começou a chover de novo gente O sol já se escondeu ó Esperar passar um pouquinho de ovo Pra Limpar Só tivesse Então já tomo chave esse matinho Ficava só as leirinhas De feijão e de milho Agora a fava Não nasceu não De jeito nenhum A fava foi zero aqui Olha quanto tá limpando Essa partinha daqui Chuva é pouco Ó gente Limpei tolinha aqui ó Limpei Cheguei terra O feijão tá lindo viu O milho ainda tá um pouco fraquinho O feijão tá bonito Aí mais tarde eu adubo ele Já vai de almoço E já vem outra chuvada Bem boa ali embaixo Mas eu não fiquei A do manhã toda aqui não gente Eu passei bem cedo lá Também a gente tem uns galinheiros Lá embaixo O rinho pras galinhas Tá começando a botar de novo Bastante Aí Eu fiquei lá Ajeitando também as coisas Negociando também As galinhas Tava vendendo né Vamos ver se vai dar certo A venda Mas Deu pra terminar aqui Limpar Só uns pezinhos de milho ali Se o machacão De viado bauzoto Eu já Já faço isso também Ó gente Depois do almoço É assim ó Não para não Aí não adianta não A pessoa tá limpando o mato Às vezes eu escrevi Ele diz William Limpa aí O mato tá grande Mas não adianta Porque o mato não morde Desse jeito Não adianta de forma nenhuma É só mudar o mato de canto Tudo que mato gosta Mato Planta Essas coisas Um pouco de chuva Um minutinho de sol E chuva de novo Aí Não tem como Acabar Com o mato Desse jeito não Aqui Esperar Aí já tá Parando de novo Antes de parar Já pega outra Ó gente Depois do almoço É assim ó Não para não Aí não adianta não A pessoa tá limpando o mato Às vezes eu escrevi Ele diz William Limpa aí O mato tá grande Mas não adianta Porque o mato não morde Desse jeito Não adianta de forma nenhuma É só mudar o mato de canto Aqui ó Tudo que mato gosta Mato Planta Essas coisas Um pouco de chuva Um minutinho de sol E chuva de novo Aí Não tem como Acabar Com o mato Desse jeito não Aqui Esperar Aí já tá Parando de novo Antes de parar Já pega outra Ó gente Parou agora Quase quatro horas da tarde Chuve, não foi amor? Foi sim E mais E acho que vem mais Vamos Ah já tá começando A limpar de novo Eu não fui nem buscar Lafarge ainda na rainha Para os porcos Tem ração aqui para eles Se chover de mais um Nem vou né É Vou dar Tá alimentando também Aqui as galinhas agora Já E já vou também É Alimentar os porcos Tá em cima Enquanto tá estiado Colher uns ovos ali também Né amor? É sim Dá para Você dá para ver ele andar? Dá Dá Chegou para ele onde? Estão aqui não Estão lá embaixo né Chegou para ele Estão ali Estão aqui 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 Mas hoje Parece que é começar Foi Eu já estava Cantando tanto Se não botaram hoje Tá gostando? Já tá começando a chover de novo, gente Tá? Ai, gente, elas estavam lá embaixo Parece que tinha Dois Já dá pra comer com pão Ih, esquecendo da gente, não era pai Ih, ia não Ó, gente, primeiro dia eu dei Ração com beterraba pra eles, ó Por isso aqui tá meio vermelho Não morreu nenhum ainda Só os oito, graças a Deus Também tem um presinho aqui, né? Tudo sequinho, ó A unha ali com colorau, com o ensinário, né? O alçafrão Alçafrão não, colorau, né? A gente conhece bem como alçafrão Mas a gente sabe que é o urucum, no caso Os outros estão ali se alimentando A gente aproveita esse momentozinho assim, gente Pra fazer alguma coisa, viu? Sou desse galho da raça bode hoje Que a gente tava preso fazia muito tempo, ó Eu sou doido pra arrumar uma galinha dessa raça, gente Porque essa aqui eu comprei Porque eu acho muito bonita Tem gente que não acha não A lupa mesmo não acha, né, amor? Tu não acha esse galho da raça bode bonito, né? Ela disse que achou horrível, coitado, gente Olha, aquele que sair, ele não sabe voltar, tá vendo? Mas eu vou dar um jeito de ter isso pra dentro ali Agora eles são pequenininhos Só que são tão gordos, né? Se eu for na rua hoje Eu vou ver se eu trago já o cano Pra fazer o comedor deles, amor Porque agora no inverno tá complicado, viu? Ó, gente, cheguei Olha a situação que eu tô Tô do mal olhado Fui na rainha Isabel, foi o jeito Quem comprar umas coisas lá não era muito Já comprei, já tá no dentro Olha o tanto de De resto de comida que veio Assim, eu vou fazer o batatão também, né? Uhum Olha o tanto que deu Muita coisa, viu? Muita mesmo Esse balde cheio aqui, ó Isso, ó É leite, tá no de arroz, tudo A pessoa diz, é nojento É não Não é jeitinho, é nojento não tá azedo É Mas do dia é assim, não Aí isso aqui é pros porcos adultos Os meu vinho estão só comendo Ração de crescimento O que tem que iniciar, né amor? Isso Aí eu vou lá e mostro pra vocês agora Olha O tempo como tá Tá no bagueio aí? Tá Aí, pega aí a ração seca Que tá dentro E eu volto já lá pra mostrar Olha, gente Vamos dar aí a ração já Isso comendo a ração seca Já os grandes ali Comendo essa daqui Que é pão, resto de comida É tudo Estão aqui Vou jogar e volto pra mostrar pra vocês Olha aí, ó Estão comendo Estão grandes já, viu gente Só com oitinha que eu tirei os outros Eles ontem, né E a diferença já é enorme Aqui O espetinho de agulha eles aqui, ó Tem água? Tem Fica aí, mano Agora eu vou cuidar Qual a situação que tá, gente Do tempo Trancou-se, trancou-se de verde chuva Então, gente É isso daí, viu Ó A rocinha tá limpa aí Graças a Deus Só que o mato vai pegar de novo Nem deu tempo Adubar Na verdade teria dado Mas se você tá adubando assim, chovendo O adubo vira logo água no balde Não dá nem tempo Jogar no chão logo esse Dissolve muito rápido Mas eu preferi deixar Uma horinha que tuve estiado, né A horinha que tuve estiado agora Aproveitei e fui na rainha Isabel E voltei Mas agora já tá pegada de novo a chuva Então Não tem condição não Tem que esperar, né É o tempo dela Então é isso aí, gente Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau